Eu Sou a Música Sou o cachorro na viela, cobiçando a lua Sou o vermelho da donzela, quando ela menstrua O amassado na bastela, feito com gazua A solitude eu quis por companheira Cada mentira minha é verdadeira Trepadeira, borda-folha, feito ponto macrame É um mistério que se vê É um alisson pra se aprender Pior que a morte é desviver Falejeira, façoeira Lula puro do meu coração Sete estrelas, é o que será Sete vezes azuis, sentinelas do meu violão Eu sou a lágrima e o salve, triste, chore e sua Eu sou a fome que é na santa quando ela jejua E o grito doido na garganta de uma cacatua Com a solitude eu ando acompanhado Cada virtude em mim é um pecado Varejeira, rome, lixo, frito, creme, chantilly Que mistério tem aí? E qual lição que eu aprendi? Sou a paixão que faz sequela quando pega e crua Eu sou o posto da lagoa quando ele flutua Se tu disser que é a minha, eu digo que é a tua A solitude eu quis por companheira Cada mentira minha é verdadeira Trepadeira, borda-folha, feito ponto macrame É um mistério de se ver É uma lição pra se aprender Pior que a morte é desviver Trepadeira, desisteira Nas paredes do meu coração Sete estrelas, bem frasejas Sete vezes irmãs setanejas do meu violão Ooooooooh Ooooooooh